Obrigada a todos por estarem aqui, obrigada à Sofia por convite para participar neste congresso tão primorosamente organizado. Antes de começar, queria só dizer a minha comunicação, intitula-se A Noite como Mestre e como Verma em Teixeira de Pasquais, uma visita cultural, histórica e inevitavelmente literária. Eu queria sublinhar aqui a parte da visita, porque é de facto uma visita, porque Pasquais apareceu-me no caminho quando eu estava a redigir a minha tese ultramente e quis debruçar-me um pouco sobre os poetas do final do século XIX e do início do século XX, que de alguma forma tinham a noite como um elemento importante na sua obra. E Pasquais surgiu-me assim de forma mais intensa nessa altura e esta comunicação tem um bocadinho por base essa visita que me foi possível fazer. Vou começar com uma epígrafe de Caeiro, que eu vos disse há uma espécie de provocação aqui no contexto do congresso, mas eu explico. Ela surge por duas razões. Primeiro, precisamente por essa ideia que, defendida pelo professor António Feijó, naquele livro A Admiração do Castorio e do Paulo Diado, que de alguma forma é contaminado por outro pai e também porque estes versos em particular me dão uma visão muito útil à ideia que eu quero começar por apresentar. Então, os versos de Caeiro são os seguintes. É noite, a noite é muito escura. Numa casa, a uma grande distância, brilha a luz de uma janela. Vejo-a e sinto um mano dos pés à cabeça. Os versos de Alberto Caeiro, escolhidos para a epígrafe, contêm em si uma espécie de cinza absoluta do que é a noite para o homem. Uma formulação encástica, é certa, como é a qualidade enderente deste entrónimo pessoal, mas igualmente profunda e complexa. A noite escura é o espaço desconhecido, escuro, selvagem e estranho a tudo o que é humano. Por outro lado, a luz de uma janela, ou seja, em rigor, o fogo, é o sinal da cultura humana face à natureza. É um dos símbolos mais fortes e ancestrais da humanidade. A luz ténue de uma janela no meio da escuridão é a presença apaziguadora do humano no meio desconhecido. Enfim, a cultura face à natureza. Além disso, a luz permite a visão, enquanto a escuridão está ligada a uma espécie de cegueira universal a que todos estamos votados quando nada está iluminado. E agora cito Maria Zambrano, parece que se é a cegueira inicial lá que determina a existência de nos olhos, é que há já tenido que abrir-se um órgano destinado à adicione, tão circunstanciado com a vida como a vida não é-se. No mundo da noite, da noite escura, entenda-se, há uma regressão a esta cegueira primordial que fala Maria Zambrano, em que os nossos outros sentidos são estimulados e quase automaticamente se apuram e nos mostram uma outra perceção do mundo. Nesta nova perceção não são apenas os nossos sentidos que se hiperbolizam, mas também a imaginação, que usualmente é reduzida e controlada ou mesmo confortada pela visão. Sem ela, todos os nossos sentidos se libertam e a falta de utilidade nos restantes sentidos agiganta-se e transforma ruídos e texturas familiares, às vezes em perigos extraordinários. Estando no sentido da visão então limitado ou até anulado na noite escura, estamos em contacto e damos até maior protagonismo aos restantes sentidos. É uma altura mais propícia à reflexão, à análise, até à transgendência. Passado o pórtico preposcolar, uma profundidade abismal existente. Talvez estas reflexões sobre os sentidos sejam um domínio, se calhar, empírico ou demasiado trivial. Mas é necessário compreender todas as acessões da noite. Para compreender a noite metaforicamente é necessário dar o salto semântico da metáfora e para dar esse salto com precisão há de saber exatamente o ponto de partida e o ponto de chegada. Falando agora de Pasquais, Pasquais como um poeta místico e em contacto com a sobrenatureza das coisas, muito naturalmente encontra na noite o espaço e o tempo para se cumprir, atingindo todos os substratos etimológicos e simbólicos da noite, até à mais primordial de todas, a noite cosmogónica. A investigação que tem desenvolvido nos últimos anos, entre outras ramificações, tem refletido bastante acerca da relação do homem com a noite, nomeadamente nas expressões artísticas em que essa relação se cumpre e acontece. Será, pois, nesse sentido, a nossa abordagem é Teixeira de Pasquais e, especificamente, nas obras Senhora da Noite e Verbo Oscuro. Sobre esta temática, começo por citar Mária Garcia, que faz a apresentação da edição conjunta da Aceria Alguém, e que diz o seguinte O poema, Senhora da Noite, segue o momento da chegada da noite e nela se adentra, guiado pela mão de alguém que conduz o leitor ao termo de uma viagem. À noite de Deus, sombra minha, sombra do poeta, homem presente no seu canto. Esta viagem principia numa fase iniciática de gnose, em que tudo se desvenda no escuro da memória, desde antes de ser e tempo, até ao sorriso da aurora, iluminando o mundo novo, mundo da cotovia que canta o sol enunciado. Assim, a noite é a grande hipóstase da vida, abarca a dimensão sideral do cosmos. No primeiro poema da Senhora da Noite, intitulada A Minha Musa, o poeta admite que a sua musa é a senhora da manhã vitoriosa e também a senhora da noite misteriosa. Simultaneamente, uma espécie de ente feminino-janiforme que encontra a completura na sua bipolaridade entre o dia e a noite. Casamento, e com os antigos e depois seguintes, casamento da lágrima e do riso, o céu e a terra, o inferno e o paraíso, beijo rezado e oração beijada. Depois, um pouco mais à frente, no poema Senhora da Noite, temos estes versos de Pascoais. E a noite, onde murmura a nossa origem, subiu comigo aos cheiros do Marão. E aqui encontramos o tal convite que Mário Garcia fala, que parece que o poeta nos pede a pelo nome, por conhecer então a noite que ele apresenta. Pascoais, na espécie de poema contínuo em que se configura a Senhora da Noite, surge muitas vezes em diálogo com o passado ancestral, com a noite seminal em que se fundam as raízes de toda a existência. Como referiu Mário Garcia, a noite é a hipóstase da vida, ou seja, uma espécie de consubstanciação real e concreta do abstrato da vida. O lugar onde tudo existe, existiu, existirá. O lugar sem tempos ou modos verbais, uma espécie de eternidade platónica. António Feijó, no livro que referi, a admiração pastoral pelo diálogo, reflete sobre a presença da criação em Pascoais, da ideia de criação em Pascoais. E diz o seguinte, a proto-história da consciência recapitula o Génesis, é a emergência de um enfoque de luz que dissipa um negro original. O negro original do homem é materialmente afim do que precedeu a criação. Este foi o movimento do negro para o branco, do geral para o particular, do oceano para a onda. O negro é negado, o negro negado, perdão, é o branco afirmativo, como o silêncio negado é o verbo. A sombra é inicial, mas forma-se num peito uma nódula branca, o fiat murmurado, não gritado. A sombra é o medo anterior a tudo. Assim, em Senhora da Noite, e mais intensamente ainda em Verbo Escuro, como veremos, as quais atribui à noite o valor de uma espécie de antecâmara da vida, um caminho necessário para chegar ao sorriso da aurora. Na tradição cristã, a noite está conotada, muitas vezes, com a paixão de Cristo, ou numa vertente mais mística, com a aprovação pela qual o religioso tem de passar para conhecer a luz, como é defendido e descrito por São João da Cruz. Segundo a teologia contemplativa, e agora cito, a noite simboliza o desaparecimento de todo o conhecimento distinto, analítico, exprimível. A noite é própria para a purificação do entelérito. A obra de São João da Cruz, Noites Pura da Alma, descreve e reflete sobre o percurso e a exceção ao conhecimento maior, o conhecimento e mesmo a unidade com Deus. Com todo esse objetivo, só é possível atingir depois de passar todos os níveis profundamente obscuros da noite da alma. Há semelhança discutível do axioma délfico que conhece-te a ti mesmo, como uma forma de conhecimento universal. Para chegar a Deus, há que conhecer o que de mais profundamente negro existe dentro de cada um, e após essa passagem, unir-se com o divino. E sobre, para enlustrar isto que acabei de dizer, vou vos ler um trecho desse poema de São João da Cruz. Em uma noite escura, com ânsias em amor desinflamada, auditosa ventura saí sem ser notada, estando minha casa sossegada. Ó noite que diaste, ó noite amável, mais que alvorada, ó noite que juntaste, amado com amada, amada nesse amado transformada. No meu peito florido, que inteiro para ele se guardava, que do adormecido do prazer que eu lhe dava e a brisa no alto cedro suspirava, que dei-me e me alvidei. E o rosto inclinei sobre o do amado, tudo cessou, me dei, deixando-me o cuidado, por entre as asucenas, olvidado. Esta espécie de erotismo do êxtase divino ou místico é aqui, sublimemente descrito por São João da Cruz, neste caso através da tradução de Jorge de Sena, que foi a que seguir, consagrando a união profunda e completa entre a mente, corpo e coração, em que o amador se transforma na coisa amada, como também a mãe versou. Só sobre esta questão do êxtase divino e místico, eu queria só fazer a referência ao trabalho da Eugénia Magalhães, que fez a tese ultramenta muito recentemente sobre erotismo e metáfora no discurso místico, autores portugueses do Renascimento e do Barroco, e que é sem dúvida aconselhável para desenvolver esta temática, que eu aqui apenas refiro. No mesmo sentido, também Dante, Dante Alighieri, depois da sua viagem pelo Inferno, onde conheceu as maiores tormentas e também alguns dos maiores heróis, todos os círculos da desvirtude e a castigo que ela possa submeter, também ele emerge de novo à superfície e vê de novo a beleza do céu estrelado pela mão do Cicerone Virgílio. Isto também para falar dessa necessidade de passar por tudo aquilo que é negativo e obscuro para conseguir ver a luz com mais clareza. Retomando agora Pascuais e seguindo a análise de verbo escuro que por Sofia Carvalho, encontramos a seguinte constatação. E cito. É preciso cegar para ver. É preciso o disfarce e a máscara ao nascer para que a manifestação da verdade, o lugar remoto da lembrança e do desejo, apure atenção de acesso ao infável. A passagem pela escuridão é, portanto, necessária para alcançar esse inofável. Pascuais chega-nos mesmo a dizer que essa escuridão, que é o início, é também o final, numa circularidade que nos é de alguma forma natural e absolutamente universal. Mais uma vez Pascuais, e cito, agora verbo escuro, onde a matéria escura, feita a luz de espírito, descobre a noite que a criou. Ali viveu, num perpétuo idílio, a dor e o amor. Em Dialco ao São João da Cruz, parece-nos colocando a dor e o amor na noite que é de expiação e perfeição, pois é o lugar último onde encontraremos a paz. Assim compreendemos que, em verbo escuro, Pascuais não veja a noite como caminho para amanhã, mas sim como parte de si, a parte mais recóndita de si, onde é sempre noite, e onde é sempre noite, é uma passagem de Pascuais. Recuperamos novamente as palavras de Mário Garcia sobre o verbo escuro e diz o seguinte Agora sim, no verbo escuro, ou de 1914, a palavra é noturna. Se no poema anterior a noite era chamada, e aqui anterior, a Senhora da Noite, a noite era chamada Irma da Onzela, Senhora da Manhã Vitoriosa, Senhora da Tarde, Dama do Crepúsculo, aqui, na prosa aforística do Verbo Escuro, Pascuais escreve acerca de si próprio, e sou, e agora, Pascuais, e sou Irma Praia que misteriosas lágrimas banham. Vejo-as rolar dos longos do meu ser, lá onde é sempre noite. Note-se entre estas duas obras que aqui trazemos, uma espécie de movimento de crescendo, onde a noite deixa de ser mera intermultora e passa a fazer parte do sujeito, dos longos do meu ser. Mas ainda assim ligado, de alguma forma, a ela, num sítio recuado e paradoxal de si mesmo. Por outro lado... Por outro lado, queríamos referir aqui também um trecho de verbo escuro, que é a noite de Lusíada, em que Pascuais retoma o mito sebastianista e arvora uma espécie de ideia quintemperial. Calentarizando o início desta... de uma noite de Portugal, no movimento poente do sol das descobertas, como ele próprio diz, preenche com atores diversos que fantasmaticamente vagueiam nesse lugar de nevoeiro. Entre eles, o Rei Saudade, D. D. Sebastião, e ele diz, o Rei Saudade, fantástico ainda, escreve o autor, fazendo este ainda ecoar nos tempos até à fantasia se tornar realidade. Efetivamente, diz-nos então o poeta que o real e o imaginário são duas sombras do mesmo corpo ausente, aumentando assim, talvez, a possibilidade do regresso de D. Sebastião. Teixeira de Pascuais é, pois, aqui, o poeta que recebe a noite na sua poesia, imbuído aqui, neste caso, pelo saudosismo e pela ânsia da recuperação de um sentimento nacional que talvez um pouco morituro por estes tempos em que ele viveu. Posto isto, e já nos aproximo do final, posto isto, será que poderemos inferir nesta amostra a poesia pascolina, uma saudade da noite natural, e esta noite natural é um conceito de Joel Serrão, em que ele faz, apresenta a noite natural e a noite técnica, a noite natural, aquela noite primordial, a noite escura e a noite técnica, aquilo que nos foi trazido pelo progresso, pela tecnologia, a iluminação, a artificialidade. Será, dizia que podemos ver aqui alguma saudade dessa noite natural, será de algum modo extrapolar o sentido, os sentidos dos poemas atribui-se a um reflexo dos tempos? Oportunamente, Eduardo Lourenço escreve, a noite, e inicio a citação, a noite moderna não surge como simples efusão ou reivindicação do primário instintivo, do sentimental ou do provocantemente irracional ou místico, no campo da experiência humana, mas como crítica do excesso de luz que o novo saber veicula. Fim de citação. Ou seja, toda a presença de uma noite profunda neste poeta, mais exemplos existiriam, Amper de Cantal, Romo Grandão, só para referir a alguns, é de alguma forma uma reação a tudo o que tanto primado se vem dando desde o século XVIII. Portanto, às luzes do saber e às luzes do progresso, ao saber e à tecnologia, ao homem pensado, analisado e criticado por outro e por si, é a denúncia de um cansaço face ao mundo moderno e à noite, como sempre, é o abrigo propício ao descanso e à autoreflexão. E aqui retomamos palavras de Pasquais, em si. A grande ilusão da vida moderna, composta de fumo e de ruído, pode interessar a pupila dos vossos olhos, mas não a luz do vosso olhar. Retomando aqui o desprezo pelo trivial, pelo mundano, por aquilo que não é verdadeiramente importante e transcendente, de alguma forma. relem-nos também aquela oposição que ele faz entre as almas felizes, a altitude da visão, em comparação com o vale-escuro do incerto por sentir. E esta visão, não a visão da retina, mas a da alma. Daí, entendemos nós, a noite que nos retira a capacidade da visão a ser um lugar tão querido para Pasquais, porque se não vemos com a retina, com os olhos, se calhar estamos mais disponíveis e receptivos àquela visão da alma, aquela que realmente interessa. Em conclusão, Pasquais, a nosso ver, principalmente em verbo escuro, tece à sua volta uma palatina abolição do tempo e até de lugar, uma espécie de utopia possível porque acontece entre nós. E relembro o verso, nos longe do meu ser, lá onde é sempre noite. Isto lá, realmente, para qualquer coisa, talvez um pouco indefinida. Ele segue o vetor do tempo, principalmente em verbo escuro, sublime, o passado, o presente, o futuro e, simultaneamente, o destrói, numa tentativa de regresso ao estado embrionário do mundo e do homem, o lugar onde é possível contemplar o primordial, ou seja, a noite. Obrigada.